Música Dom Fernando, estamos em mais um vídeo e agora a gente vai responder a pergunta da Suane Souza, do bairro da Madalena. Dom Fernando, o que o senhor acha dos políticos que só aparecem na época de eleição? Suane, tome cuidado com esses candidatos oportunistas que só aparecem em época de campanha ou que fazem promessas exageradas. Em geral, eles estão interessados no poder para trabalhar para si e não para o povo. Procure votar em candidatos que estejam ao lado da comunidade em todas as horas, que conheçam seus problemas, que lutem pelo bem comum e que tenham uma proposta de governo concreta que possa ser realizada. Político não faz mágica. Espero que você tenha entendido, Suane, porque o seu voto pode fazer a diferença. Valorize o seu voto e compartilhe este vídeo. Música